Pagar um imposto só, manter o Auxílio Brasil em 600 reais, valorizar a educação, aprimorar o SUS, proteger as mulheres, estabelecer o fim do furo privilegiado e criar uma corte contra a corrupção. Parece um sonho viver em um país assim, né? Mas com Soraya na presidência, tudo isso vai se tornar real. Vote 44 e ajude a mudar o futuro de todos os brasileiros. Vote em quem tem um projeto para cuidar da nossa gente. Agora é Soraya presidente.